Sou fulina, quero ter uma linda filha Chegou, chegou, salva, 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 salva Fulina, solva, salva, salva, salva Fulina, solva, salva, salva, salva Fulina, quero ter uma linda filha Saio de casa, mamãe, começa a rezar Pega no prato de sangue, seu pai, fora, volta Começo no galo da madrugada Volta a Olinda na rua com bom sucesso Beijo do neto no meio da luta Então é o homem da velha noite na sua celebração Chegou, chegou, salva, salva, salva Fulina, solva, salva, salva Fulina, solva, salva, salva Chegou, meu, quero ter uma linda filha Chego a estrada pra cidade de Vitória Vou brincar com as caipórias no carnaval de pesqueira Na brincadeira o jumento me dá um susto Quando eu chego em triunfo lá no sertão dos caretas De Lava Preta, Bocum, Veste, Márcio, Márcio Encontrei o violeiro de Canto, de Papangu Ele falou e me deu a Pinto de Prada Lá pra Nazaré, Damato, Ferrado, Maracatu Chegou, chegou, salva, salva, salve, salve, salve Joga por mim, dá pra mim A cruz é pra mim, dá pra mim Será que se ocorre Eu quero ver a minha vida Saio de casa, a mamãe começa a rezar Pede no prato dos santos, teu pai Falta voltar Começo no galo da madrugada Volta na Olinda, na rua do bom sucesso Beijo no negro, no negro da madrugada Não é o homem da meia-noite Na sua celebração Chegou, chegou, sábado e desempereira Chegou a minha filha, chora toda a noite Vamos jogar, pica, eu vou nascer Seu fulho, eu quero frio a minha vida Se eu estou de casa pra cidade de Vitória Vou brincar com as caipora Num carnaval de festeira Na brincadeira o jumento me dá um susto Quando eu chego em triunfo No sertão dos caretas De lá na preta vou com destino a mis erros Encontrei um violeiro de labanú Ele falou e me deu a pico de prata Vapá, na zareta, na terra, na terra do maracatu Chegou, chegou, sábado e desempereira Vapá, na capitula, só voltou na quarta-feira Vapu, jacar, pica, eu vou nascer Seu fulho, eu quero frio a minha vida Chegou, chegou, sábado e desempereira Vapá, na capitula, só voltou na quarta-feira Vapu, jacar, pica, eu vou nascer Seu fulho, eu quero frio a minha vida Muito obrigada.